Não somos os melhores. Simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar. Ouça, que você vai levar uma sapicada. DJ Pablo, Eros, Alto Valandes. É agora que a terra vai tremir. Aqui, se seu som não presta, vai com essa merda pra lá. Eros, Alto Valandes. DJ Pablo, Eros, Alto Valandes. Apavorando no pancadão. Aô, potência! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL